Eu sou do tamanho dos meus sonhos Não vou desistir de nenhum plano Sei que eu posso e vou realizar Se alguém te disser que é impossível Não tem nem razão pra dar ouvidos O que é nosso vai nos encontrar A cada passo que se dá Você cresce mais Começamos tão pequenos Muito grandes nós seremos Se não deixar de acreditar Até o céu pode chegar Começamos tão pequenos Muito grandes nós seremos Se não deixar de acreditar Um gigante você vai Se tornar Eu sei que às vezes é difícil Manter pensamento positivo Mas estou aqui pra te falar Mesmo o caminho sendo longo Ninguém pode destruir seus sonhos Continue e vamos alcançar A cada passo que se dá A cada passo que se dá Você cresce mais Começamos tão pequenos Muito grandes nós seremos Muito grandes nós seremos Se não deixar de acreditar Um gigante você vai Se tornar Se tornar Começamos tão pequenos Muito grandes nós seremos Muito grandes nós seremos Se não deixar de acreditar Um gigante você vai Um gigante você vai Se tornar Um gigante você vai Se tornar Se tornar Se tornar Se tornar